tá aí meu irmão, instalei aí o reator de hidrogênio S10, S10 2014 aqui ele tá em 8 amperes só pra descarbonizar, eu botei 8 amperes no manual aí ó, processo de instalação simples aí ó, já saiu muita água aqui no escape, tá vendo aí? não tava mesmo, entendeu? que é o processo de descarbonização aí, se ela tá descarbonizando isso aí, essa ideia aí ó, nova de ano, entendeu? aqui o processo de instalação é para 5 amperes onde é que o fio tá passando nela ó, tá dando pra ver direito, mas vem aqui embaixo né, o fio positivo junto com a mangueira, passa por aqui, aí ele sai aqui ó, olha só, olha lá, vê o fio e a mangueira, o fio tá conectado aqui no positivo da bateria, e a mangueira ela tá conectada aqui ó, tá, volta aí ó, S10 2015 com reator de hidrogênio, deixa aí galera, qualquer coisa aí, se tiver interesse em adquirir seu kit reator de hidrogênio, vou deixar meu WhatsApp aqui abaixo na descrição, você pode me chamar aí, tá, então tá aí, S10 nova, tá, agora vou baixar lá a amperagem para 4 amperes, vou baixar aqui para 4 amperes e o cliente vai baixar lá, tá aqui mesmo, aí vai baixando sozinho, é isso aí, fica com Deus aí, kkk, Tchau, tchau.